E aí galera, tudo bem? Eu sou o Thiago Leif, ele ao meu lado tem o Caio Ribeiro, nós vamos transmitir este jogo pra vocês. É isso aí Thiagão, com certeza um jogo que vai ser interessante. Sergei Biputkin vai ser o árbitro do jogo de hoje. Tchau. 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 Chega de enrolação. Tchau. Agora tá valendo. Thiago Maia. Pareceu bem pra fazer o corte ali no meio. Luan. Já tem companheira chegando pra ajudar. Luan. Que perigo, essa saiu tirando tinta da trave. Juliano. Thiago Maia. Juliano. A defesa leva melhor. O lance era perigoso. De arrascaeta. Aparece a defesa no meio do caminho. Davi Luiz. Davi Luiz. Ele só queria dar alegria pro povo dele, Caio. Caramba, Thiago. Caramba, Thiago. Caramba, Thiago. Você é cruel. Às vezes eu tenho medo de você. Tem medo de mim? Às vezes, sim. Sou mal, né? O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Passou de calcanhar. Jogou bonito. Juliano. De arrascaeta. Ele vai repor a bola em jogo. É lateral. Luan. Juliano. Jogo pela lateral. William. Bateu. Maravilha de interceptação no meio. William. Faltou capricho. Perderam a bola. William. Cruzamento do William. Foi pro gol. Uma ponte monumental do goleiro pra defender. Foi de cabeça. Subiu de cabeça e é gol. 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 Vem o replay do gol por aí. Ele se posicionou bem e teve toda a categoria do mundo pra enfiar a cabeça na bola depois do escanteio. Bela jogada ensaiada. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Prabigol. Boa briga pela bola. Corpo a corpo. O time sai jogando com calma, passando a bola. Luan. O time jogando com calma, passando a bola. Tentou de goleio, uma verdadeira barreira humana por ali. Giuliano. Que boa defesa do goleiro. Gabigol. E a bola muda de dono. Luan. Está lá, está marcada a falta. Vai ter punição ou não, hein? Cartão vermelho. Nada é tão ruim que não possa piorar, Caio Rubén. O time está nervoso demais em campo, Tiagão. Uma reação já vai ficar muito difícil. De Arrascaeta. Suou a camisa para pegar essa bola. Luan. Luan. Devolveu a bola. Gil. Rodrigo Caio. Tiago Maia. William. Giuliano. Gil. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. Direto para o gol. E guardou. Gol. 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 Um gol dele. Reforça a marcação no homem. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Roubou a bola sem falta. Fábio Santos. Luan. Tentou a bola enfiada, mas a defesa cortou. William. Esse é o apito final que encerra o primeiro tempo. 2 a 0 no placar. Estamos na metade deste grande clássico Caio. Resultado justo até aqui? Eu acho que sim, Tiago. Em um jogo assim, a garra é tão importante quanto a técnica. E eles foram melhores nos dois aspectos. E o jogo começa de novo. Etapa final. Felipe, bola passada para o lado. Felipe, bola passada para o lado. Rodrigo, Caio. Juliano. Luan. Saiu a conclusão. Segura o goleiro. E a defesa está sofrendo para achar o cara, Caio. Se a bola entrasse, seria o terceiro gol dele. Está passando por cima da zaga. Maravilha de interceptação no meio. Felipe Luiz. Está um monstro passando a bola hoje. Não erra. Juliano. Fábio Santos. Vai para o gol. O chute não passa pela zaga. Pareceu bem para fazer o corte ali no meio. Juliano. Ele ignorou o marcador. A defesa estava mal posicionada. Thiago Maia. Rodrigo, Caio. Belíssimo corte no meio de campo. E agora a bola mudou de lado. Olha a bola na área. Luan. Juliano. Assim o goleirão fica feliz. Bola longe do gol. Tem cara nova em campo. Fábio Santos. Ele recupera a bola no campo de ataque. Mandou para o gol. Explode na trave. Ele muda sua equipe por aqui. Felipe Luiz. Roger Guedes. Juliano. Tocou de volta. Fábio Santos. Preferiu jogar por baixo. E eles perdem a bola. William. Rodrigo, Caio. Juliano. O passe é bom. Vem jogada boa por aí. Pegou o goleiro. Agarrou e não soltou mais. Thiago Maia. William. São só mais 15 minutos de gol. Uma corridinha um pouco antes da hora. Um pouquinho de ansiedade. Impedimento marcado. O jogo está parado para a substituição. Davi Luiz. Davi Luiz. Thiago Maia. Roger Guedes. Gil Roger Guedes Veio o chute O árbitro confirma o escanteio De soco, tira o goleiro Bateu de goleio Tem espaço Bateu direto Defendeu Roger Mandou de cabeça e é gol Gol Vai pintar o reflê do gol pra você Escanteio foi bem batido Cabeceio firme Mais uma prova que treinar a bola parada é fundamental E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó A vantagem vai ficando irreversível É jogo de um time só Rodrigo Caio Thiago Maia Fábio Santos Bola aberta na lateral Roger Guedes Bando direto Cata firme o goleiro De Arrascaeta Briga pela posse de bola por ali Bola pro gol Que paulada Ele quase jogou o goleiro pra dentro do gol Teremos só mais um minuto Gil Fim de jogo por aqui Caio Ribeiro Um placar que não é comum pra um clássico como esse aí Pois é, Thiagão Vai ser crise pro técnico e pro elenco E aí É um placar que não é um clássico como esse aí O que é um clássico como esse aí E aí E aí Obrigado.